Música Somente temes e eu te ensino Senhor, tu me olhastes nos jogos Para assumir, pronunciastes meu nome Para a glória, meu anel, meu mar Junto a ti, buscarei outro mar Tu sabes bem que meu barco Eu não tenho amor, nem oro, nem esclarece Somente em redes e o meu trabalho Senhor, tu me olhastes nos olhos Para assumir, pronunciastes meu nome Lá na praia, eu arquei o meu barco Junto a ti, buscarei outro mar Tu, minhas mãos solicitas Meu cansaço Que a luz descanse Amor que almeja Seguir a mão Senhor, tu me olhastes nos olhos Senhor, tu me olhastes nos olhos Junto a ti, buscarei outro mar Amor que almeja Amor que almeja Emorizamos nos olhos Amor que almeja Amor que almeja